A associação tem, dentre um dos seus pilares, a questão realmente cultural. E essa troca de debates, de informações, nós temos, e aí faz parte, sem dúvida alguma, da missão e da responsabilidade da associação, que é auxiliar a uma melhor instrução também dos advogados. Então, são dois objetivos que nós temos com esses eventos, especialmente com o seminário dia 25, que é não só termos uma troca de ideias, uma interação entre a advocacia e o judiciário, mas, de fato, auxiliarmos também os advogados a se instruírem, a melhor exercerem a sua profissão. Então, teremos, sem dúvida alguma, nesse nosso evento, uma ampla discussão sobre sustentações orais, quando deve ser feita, como deve ser feita a sustentação oral, memoriais, que, claro, devem ser o mais objetivos possível, uma troca de ideias e informações para que também possamos melhor orientar os nossos advogados. E os eventos, em geral, realmente, da associação têm muito esse objetivo, instruirmos e darmos melhores ferramentas para os nossos associados, para advogadas e advogados, em geral, melhor exercerem a sua profissão. Legenda Adriana Zanotto